Pedreiro foragido da Justiça de São Mateus é preso pela Guarda Civil de Vitória. Quem tem mais detalhes é o João Batista. Boa noite, João. Boa noite, Luciane. Boa noite, amigos que estão acompanhando o Link Espírito Santo. O homem preso aí na capital tentou contra a vida da esposa no ano de 2007. Desde então, ele estava sendo procurado pela polícia. A prisão aconteceu na noite desta segunda-feira, quando o criminoso seguia de carro na rodovia Serafim Derense, na capital. De acordo com a Honda Ostensiva Municipal, graças à Central de Monitoramento e Levantamentos da Gerência de Inteligência, foi possível acompanhar os passos do homem e prendê-lo. Há cerca de 15 dias, a Justiça de São Mateus expediu um mandado de prisão contra o pedreiro que foi condenado por tentar contra a vida da esposa por não aceitar o fim do relacionamento no ano de 2007. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. E ainda falando sobre polícia, uma mulher pode ter sido assassinada por engano em Vila Valério. O crime aconteceu na noite de sábado em São Jorge de Barra Seca, Vila Valério. Jéssica Coelho da Silva, de 28 anos, estava em casa em companhia do marido quando os criminosos chegaram de moto e exigiram que a vítima saísse para o quintal e que o marido corresse. A mulher foi executada com vários disparos de arma de fogo. Após alguns levantamentos, a polícia apurou que o cunhado da vítima está preso e seria o mandante do crime. Porém, o alvo era a irmã dela que terminou o relacionamento com o presidiário. São várias linhas de investigação, mas que a polícia mantém em sigilo e até agora nenhuma conclusão foi feita. Até o momento, não há informações sobre os autores desse crime. E agora a gente muda de assunto para falar da visita do governador Renato Casagrande da manhã desta terça-feira em Boa Esperança. Uma das abordagens do governador é a preocupação com a seca, que tem castigado as regiões Norte, Noroeste e Extremo Norte de Capixaba. Ele afirma que o governo tem investido na construção de barragens. Estamos atentos, a gente está fazendo obras de barragem, estamos entregando equipamento para a prefeitura para fazer poço, a gente está fazendo diversos investimentos para poder ajudar a enfrentar momentos de estiagem como esse. Então, não é fácil, a gente tem, todos nós temos os nossos prejuízos em época de chuva intensa ou de estiagem muito prolongada. O que nós, o governo do estado, os agricultores, o que as pessoas, os moradores têm que preparar é para a gente enfrentar com menos prejuízo, com menor prejuízo, momentos como esse. Então, o governo está fazendo tantos investimentos em barragem, nessa região mesmo, a gente fez barragem de Pinheiros no passado, barragem de montanha, estamos fazendo agora em Itabaiana uma barragem, temos diversas barragens nessa região, em Mucurici foi feita uma barragem no passado, então a gente tem diversas barragens, estou fazendo em Bamburral, em São Mateus, um projeto para uma barragem, estamos construindo uma grande barragem agora em Aracruz, então a gente está fazendo grandes barragens, e temos financiamento também para barragens menores, individuais, para a gente poder incentivar a reservação de água e a gente poder passar por estes momentos de estiagem prolongada. Veja que hoje a gente está fazendo aqui um investimento, só hoje, de quase 40 milhões de reais. Então é um investimento muito grande, aqui em Sobradinho nós estamos agora, nós vamos inaugurar o Revisol, até na divisa com Pinheiros, aqui nós estamos inaugurando o abastecimento de água, um pró-rural abastecimento de água, nós estamos inaugurando, estamos dando ordem de serviço para a drenagem e pavimentação de ruas, então investimentos grandes, inaugurando o Campo Bom de Bola, então só investimento em infraestrutura urbana, infraestrutura rural, na área do esporte, muitos investimentos na área da educação, e muitos investimentos na sede do município também, lá em Santo Antônio, aqui em Sobradinho, na sede do município, delegacia da polícia, que nós também estamos dando ordem de serviço. Luciane, esses foram os nossos destaques de hoje, voltamos ao estúdio em Vitória com você, um grande abraço, uma boa noite a todos, e até amanhã.